Assistindo assim, né? Com dificuldade, essa sua lente toda arranhada, essa sua armação quebrada, pelo amor de Deus, vamos resolver isso agora, tá? Se você tá precisando aí trocar o seu óculos, renovar aí, né, o seu exame de vista, presta atenção nessa oportunidade, mas olha, é oportunidade imperdível de verdade, viu? É a mega promoção da ótica Blast que continua. Qual é a promoção, Ani Gomes? Você vai levar a armação, mais as lentes com tratamento antirreflexo, se você quiser, você vai levar também um óculos de sol com grau, tá? Vai garantir o seu exame, é atendimento completo e vai ficar muito caro. Não, esquece isso. Sabe o que você vai pagar? 12 de 45 reais. Eu vou repetir. É tudo por apenas 12 de 45 reais. Gente, é imperdível de verdade. Vamos logo agendar esse atendimento através do WhatsApp da ótica Blast, tá? QR Code tá aparecendo aqui na tela, é o 98744-3183, mas se fica mais fácil pra você, pega a câmera no celular, aponta pra esse QR Code aqui, você já vai direto falar com a família da ótica Blast. Meu povo, a ótica Blast, ela tem uma localização perfeita, no centro de uma pessoa, bem em frente ao nosso Parque Solon de Lucena, ao ladinho ali, ó, da Banca Vina Del Mar, naquela mesma rua onde era o antigo Banco Itaú, é ali que fica a ótica Blast. Ai, mas ali é difícil de chegar, eu não consigo achar estacionamento. Não tem problema, você tem estacionamento garantido se você for ser atendido na ótica Blast. Então, ó, tem estacionamento e tem o melhor atendimento da cidade, isso eu posso te garantir, tá? O endereço tá aparecendo aqui, ó, completinho na tela, vou te dar mais uma outra dica. Tira uma foto agora, agora aqui dessa tela inteira, dessa participação aqui da nossa ótica Blast no Tambaú da Gente Manhã, e já encaminha pra eles através aqui do WhatsApp que você vai ter um atendimento diferenciado, muito melhor do que você possa imaginar, eu te garanto, viu? E ainda tem muitas outras promoções lá na ótica Blast. E olha, se você precisa de uma indicação de confiança que te dê garantia, que te dê qualidade no serviço, eu te recomendo a ótica Blast. Pode entrar em contato com eles pra deixar, inclusive, o atendimento agendado, tá bom? Então, QR Code na tela, 98744-3183. Falei de ótica Blast! Agora eu tenho...